Oi, tudo bem? Aqui é o Vilmar Gusberti e eu estou de volta com mais um vídeo da série Violão Iniciante. E hoje eu vou mostrar como você pode começar a fazer acordes com pestana. Ou se você já tentou fazer, eu vou mostrar algumas dicas para eliminar um pouco das dificuldades que são até normais em quem está começando a fazer acordes com pestana. Vou ajudar você a aprender um pouquinho mais rápido. Essa é a minha intenção. E se você é muito iniciante, está começando hoje a tocar violão, pegou violão agora pela primeira vez, então eu recomendo que você vá na playlist. Eu vou colocar o link aqui no card, tem uma playlist dessa série Violão Iniciante. E tem o link também aqui na descrição. Vai lá, assiste os primeiros vídeos e vem assistindo todos na ordem da playlist até chegar nesse. Porque o vídeo de hoje é para quem já toca alguma coisa, já consegue fazer uns acordes básicos, alguns ritmos, já consegue tocar algumas músicas e vai começar a fazer acordes com pestana ou já começou, mas está tendo muita dificuldade. E antes de mostrar aqui as dicas, eu quero recomendar que você se inscreva aqui no canal, se ainda não estiver inscrito. E principalmente clica aí no sininho para ativar as notificações e ser avisado quando eu publicar os novos vídeos aí, ok? Então, vamos lá para as dicas. Então tá, vamos começar aqui. Eu espero que você tenha visto o vídeo anterior que eu fiz, que era um exercício simples para ir acostumando a fazer pestana, só com, primeiro com dois dedos aqui, um dedo ajudando o outro, depois só com um dedo, tá? Porque daí já vai ficar mais fácil a gente fazer aqui os acordes com pestana do jeito que a gente vai fazer hoje. O primeiro deles é o acorde de Fá. Então eu vou mostrar o acorde e vou dar algumas dicas assim, né? O acorde de Fá, ele vai pestana na casa 1. O importante que você tem que entender é que ele é igual ao Mi maior, que provavelmente você já deve conhecer. Aperto aqui, terceira corda na casa 1, quarta e quinta cordas na casa 2, porém, ele é o Mi maior empurrado uma casa para frente aqui, né? E aí a gente vai fechar com a pestana a casa 1 inteira. Você tem que começar praticando assim, ó. Faz o Mi maior, só que sem o dedo indicador, só com os outros três dedos. Tá? Aí fez. Vê se tá soando tudo bem. Tão soando todas as cordas, aí a gente vai puxar uma casa para frente, sem botar a pestana ainda, tá? Dá um som meio flamenco isso aqui, né? Legal. Ó. E aí, testa antes de fazer a pestana, se tá soando tudo aqui. E por que eu tô fazendo isso? Porque muitas vezes a pessoa pensa que a dificuldade tá aqui na pestana, mas não, a dificuldade tá na distribuição das coisas. Acontece que a pessoa concentra muita força na pestana, e daí os outros dedos não pressionam bem a corda, e aí acaba saindo o som abafado não na pestana, e sim onde a gente tá pressionando com os outros dedos. Então a gente vai começar por eles, já que a gente vai estar um pouco mais acostumado, então você pode treinar o Mi, já com os dedos assim, né? Com esses três dedos, deixando o indicador de fora, né? Toda vez que for fazer, ó. Pelo menos agora, no começo. Vê se tá soando tudo. Ajeita bem os dedos e tal. Depois que tiver tudo legal, tiver soando tudo bem, aí antes de fazer a pestana, a gente vai pressionar só a sexta corda. E aí eu não tô encostando aqui embaixo, ó. A pestana ainda. O dedo indicador tá... Tô deixando soltas aqui a segunda e a primeira corda. Então a gente tá focando no quê agora? Não na força, e sim na precisão, que é pegar cada corda com a ponta do dedo. Então a gente foca antes em extrair um bom som disso aqui, ó. Primeiro assim. Só os outros três dedos sem o indicador. Aí conseguiu. Então vamos colocar o dedo indicador na sexta corda. Tá soando bem? Pode até andar pras outras casas, porque é importante você que tá começando já saber que os acordes com pestana, eles são móveis. Então, em cada casa ele vai virar um acorde diferente. Por exemplo, aqui é Fá. Aqui ele vai ser o Fá sustenido, na casa dois, depois na casa três. Já vai ser um Sol. Você não precisa entender ainda agora o porquê, mas logo logo você vai entender quando estudar aí os modelos do sistema Cagete. Se quiser ir pesquisando, pode. Sol sustenido, depois Lá, e assim por diante. Então, você já, de antemão, já tem que saber que você vai fazer esse mesmo modelo do Fá em outras casas depois. Por isso é bom já treinar. Então pode treinar, ó. Fez ele sem o dedo indicador, coloca o dedo indicador só na sexta corda e vamos andar pra outra casa. Vai ter um Sol meio diferente, assim. Temos que ir solando bem, assim, outros três tantos, né? Eu comecei pelo Fá porque é um acorde que logo aparece em muitas músicas. Tem muita música com quatro, cinco acordes que só tem o Fá compestando e os outros todos sem compestando. Então, se você conseguir fazer o Fá, já consegue tocar muitas músicas, né? Então tá. Aí, conseguiu fazer assim, agora nós vamos pressionar embaixo aqui. A gente vai encostar embaixo, puxando pra trás a nossa mão aqui, ó. Puxa a mão um pouquinho pra trás pra encostar a base do dedo indicador aí nas duas cordas de baixo. E é importante que você veja se estão soando todas as cordas. Vai ajeitando aí os dedos e tal. A pestana não precisa ser reta. Olha bem, eu tô com a pestana com o dedo um pouquinho de lado. E ele também não tá bem reto, né? Tá um pouquinho curvado até. Ele não tá reto, ele tá um pouquinho curvado e um pouco de lado. Então você pode ajustar isso. E é importante perceber que o indicador, ele não tá precisando apertar todas as cordas. E isso é um erro bastante comum. A pessoa como pensa que tem que apertar todas? porque no desenho aparece lá uma barra inteira, né? Na verdade, aqui, se eu tô apertando certinho a quinta, a quarta e a terceira corda com os outros dedos, então o indicador só tem que apertar a sexta e a primeira e a segunda embaixo. Só a de cima e as duas de baixo. Só isso. Por isso que o dedo pode estar meio de lado, ele pode estar meio torto e mesmo assim funcionar. Então, e tem que dar uma atenção especial pros outros dedos aqui pra eles também conseguirem estar bem colocados aí, né? A ponta de cada dedo perto do traste. Isso faz bastante diferença. Tá, a gente treinou o Fá. Vamos ver outro acorde aqui. Vamos ver como seria um Fá menor, tá? Então, nós vamos pegar como exemplo o modelo do acorde de Mi menor que provavelmente você já conhece. Que a gente pode fazer com os dedos um e dois, dois e três. Quando a gente tá no Mi maior, a gente põe três dedos. No Mi menor, a gente tira o dedo e virou o Mi menor. Só que agora a gente vai fazer o Mi menor com os dedos anular e mínimo. Assim. O dedo médio e o indicador ficam sem fazer nada aí. Ó. Tá tudo soando, certo? Então, a gente vai andar uma casa. O som pode ficar um pouquinho esquisito. Nossa, não se preocupa com isso. Agora a gente vai apertar em cima como a gente fez antes. Vê se tá soando tudo bem. Então, o que que eu tô apertando? Só com o dedo anular e o dedo mínimo. Aqui a quinta e a quarta corda. E a sexta com o dedo indicador. Agora eu vou... Tô com o dedo indicador aí apertando só em cima. Vou puxar a mão um pouquinho pra trás pra encostar a base do dedo indicador nas três de baixo, que é o que a pessoa tem que apertar agora. As três de baixo aqui e mais a sexta. Vamos ver. E aqui, como o dedo médio não tá fazendo nada, ele pode até ajudar o indicador. E aí tem que dar uma atenção especial pra ver se esses dois dedos aqui, o mínimo e o anular, tão apertando bem ali se aquelas cordas estão soando bem, né? Tem que dar uma atenção especial ali. Esse aqui, então, é o Fá menor. Ele é derivado do Mi menor aqui. É o mesmo modelo. E se a gente andar, vão ter outros acordes com o mesmo formato. Fá sustenido menor, que aparece em muitas músicas, né? É... Sol menor. Esse é importante. Vou mostrar mais dois modelos importantes. O Lá maior e o Lá menor. Vamos dar origem aqui ao Si bemol ou ao Si maior e também o menor. Vamos lá. Vamos pegar o Lá maior. Ao invés de fazer com os dedos um, dois e três, como de costume a gente faz quando está começando, agora nós vamos fazer com dois, três e quatro. Deixa o dedo um sobrando aí. E quando a gente está fazendo um acorde normal aqui, o Lá maior, a gente já tem que cuidar a qualidade do som. Estão soando todas? Então tá. Agora eu vou andar uma casa. Tem aquela sonoridade do Flávio. Legal. E aí o que eu faço agora? Eu vou tentar pressionar, porque esse é um modelo de acorde um pouco mais difícil, tá? Eu vou colocar o meu dedo indicador na quinta corda, na casa um. Ficou uma casa vazia aqui no meio, né? E o desafio é fazer soar todas elas. Um pouco mais difícil, mas vamos lá. Precisa ter persistência, paciência, né? E não parar de tentar, porque as primeiras vezes vai sair ruim e depois vai melhorando, tá? Porque ao mesmo tempo a gente desenvolve um pouco mais de força na mão, mas mais do que força na mão o que é necessário desenvolver é precisão, é conseguir colocar o dedo num lugarzinho bem certo ali e do jeito certo, com a ponta do dedo, né? Pressionando a corda ali. Aí cansei o dedo indicador, volto e fica só com essas três. Vai de novo. Percebe que eu não estou me preocupando ainda com a pestana, eu estou querendo tirar um som bom dos outros três dedos, que é ali que dá o problema, hein? Mas vamos lá, vamos colocar a pestana agora. Estou aqui assim, vou encostar o indicador embaixo e... Olha bem que nesse modelo de acorde o dedo que faz a pestana ele só pressiona duas cordas, a quinta e a primeira embaixo, só, porque as outras todas são os outros dedos que fazem. Bom, vamos mover algumas casas adiante agora, aqui teria um Lá sustenido ou Si bemol e vamos pressionar aqui. Se a gente mover para a casa dois a pestana, outros dedos na casa quatro, a gente tem um Si, no caso é um Si maior, né? Que você vai encontrar em muitas músicas aí. Então toda vez que tiver difícil de fazer, ele primeiro faz os outros três dedos sem a pestana aqui. Coloca o dedo indicador na quinta corda, nesse caso, tá? Não precisa apertar a sexta, mas aí não toca ela nesse modelo de acorde, no caso. Depois aperta primeiro embaixo. Então, para a gente ver se os outros dedos estão pressionando bem aqui, ó. Está saindo som em todos, então aí a gente faz a pestana, tá? Depois na casa três a gente tem um Dó e assim por diante. Vamos ver mais um agora. A gente vai primeiro fazer um Lá menor. e partindo do Lá menor a gente consegue montar outros acordes aí com pestana, mas a gente vai fazer o Lá menor então com os outros três dedos sem o indicador. Como a gente fez o Mi maior antes, o Lá menor é a mesma coisa uma corda para baixo, né? Então, a primeira coisa, a gente não toca a sexta, vamos tocar da quinta para baixo. Vê se todas as cordas estão soando. Está tudo soando, então a gente vai andar uma casa adiante. Vê se está tudo soando direitinho. nenhuma corda sendo abafada pelo outro dedo, nem nada, né? Aí vamos colocar aqui, vamos direto para a casa quatro aqui, três e quatro aqui. Vamos pular uma casa. A gente tem uma sonoridade mais interessante para ficar. E aqui eu vou apertar então com o dedo indicador só a quinta corda na casa dois, que é uma nota Si. E aqui eu vou fazer, ó. Estou deixando a primeira corda embaixo, solta. Ou seja, eu não estou fazendo pestana ainda. Então, antes de fazer a pestana, estou repetindo muito isso, né? Para reforçar. Antes de fazer a pestana, a gente está se certificando de que as notas que a gente está pressionando estão soando bem. Com esses três dedos aqui, mas com o indicador aqui na quinta corda, né? Agora, eu vou encostar a base do dedo aí na primeira corda embaixo. Vou pressionar aqui também. Então, veja que aqui também o dedo indicador só está pressionando a quinta e a primeira embaixo. O resto são os outros dedos que estão pressionando. Então, não adianta fazer mais força com o dedo indicador porque não vai adiantar. Se não estiver soando bem, se estiver meio abafado, são os outros dedos aqui que não estão pressionando bem. Esse aqui é o Si menor. Também é um acorde que você vai encontrar em muitas músicas. Então, eu mostrei aqui quatro modelos de acordes com pestana. Eu recomendo que você escolha uma música que contenha um desses quatro acordes. Ou que contenha um Fá e mais acordes que não tem pestana. Ou que contenha pode ser um Fá sustenido menor. Tem várias músicas que tem que é baseado aqui no Mi menor. A gente puxa anda duas casas e põe a pestana em casa dois. Tem muita música que tem vários acordes sem pestana e esse aqui com pestana. Então, uma música que tenha só um. Ou que tenha um Si. Se bem que é menos comum ter músicas que tenham somente o Si com pestana e as outras acordes sem. E ele é um pouquinho mais difícil do que os outros que eu mostrei. Então, provavelmente o Si vai ser o que você vai deixar para treinar depois. Você vai escolher outros antes. Mas o Si menor é bom. É bom e tem muitas músicas que tem vários acordes sem pestana e o Si menor é o único com pestana. Ele está valendo. Ele é bom. E aí? Gostou do vídeo? Se gostou e o vídeo te ajudou então já sabe dá um like comenta aqui o que achou pode escrever aí as dúvidas que tiver as dificuldades que você está tendo escreve aí pode também sugerir assuntos para os próximos vídeos o que vai ser muito bom para mim também e se você quiser algumas sugestões de músicas que tenham um desses acordes com pestana que eu mostrei aqui nessa aula escreve aí escreve aí principalmente qual é o seu gosto musical quais são os seus artistas estilos preferidos músicas que você gosta porque daí dentro disso eu consigo ver algumas músicas algumas sugestões aí dentro do seu gosto musical e que contenham um desses acordes com pestana pelo menos aí para você começar a aplicar eles já em uma música beleza eu peço também que você compartilhe esse vídeo aí para ajudar a divulgar o meu trabalho mas também para ajudar outras pessoas que estão tendo as mesmas dificuldades aí no aprendizado do violão e também não deixa de acessar o meu blog www.stars.escolademusica.com barra blog porque lá tem bastante material gratuito além dos vídeos tem muitas vezes arquivos em pdf para baixar e tudo né então é isso aí até a próxima um grande abraço a próxima